Que brincadeira é essa, Jacob? Brincadeira? Não é brincadeira, Lucy. Estou tentando dar umas respostas. Chegamos rindo. Comendo pipocas. E chegamos atrasados. O que é isso? Isso é a verdade. A nossa verdade. E-11 e E-12. Nos sentamos aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. O meu grande olá para você. Meu caro, como vai? Eu, Johnny Corona falando. Eu preciso que você me faça um favor de vida ou morte. Preciso que você encontre pelo satélite o celular da Lúcia Borges. E diga onde ela está. Ela está correndo muito perigo agora. E, meu querido, você pode ser a pessoa que pode salvar a vida dela. Onde conseguiu essa gravação? Esta gravação é minha, por isso que eu a guardei. Você trabalha na sala de projeção? É isso? Lucy, eu sei que é muito difícil de entender, mas não. Não trabalho e nem nunca trabalhei em uma sala de projeção. Eu estava sentado aqui, do seu lado, nesta fileira E-11 e E-12. E enquanto projetavam nesta tela de cinema, eu pedi você em casamento. Qual é o seu problema? Você está ficando louco, Jacob. Quem me trouxe a este cinema foi o Leon Carvajal. Quem me pediu em casamento foi o Leon Carvajal. O que você quer? Quer me deixar louca? Eu quero dizer a verdade. Vou explicar sobre esta surpresa e tentar fazer você entender. Sabe por que eu sei tanto sobre o Leon Carvajal? Por que sou amigo do Camilo Guerra? E por que eu sei que para fazer um origami é preciso dobrá-lo e não se pode usar uma tesoura? Por que me preocupei? Tanto quando Guilherme foi preso e por que enviei as mensagens anônimas? Não pare de me olhar nos olhos. Eu não sou o Tino Valdés. E não sou o Jacob Reis. Eu sou a pessoa que mais te amou nesta vida. A pessoa que te amou em vida e que continua a te amar depois da morte. Ei. Eu sou o Leon Carvajal.